E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje, Infermeira Joy, iremos em busca aqui em Pokémon Glazed de mais dois lendários para a nossa coleção. E o primeiro de hoje é o lendário curioso, Infermeira Joy, por aqui ele não aparece em qualquer lugar. Na verdade, é justamente isso, ele aparece em qualquer lugar. Na verdade, são uma sequência específica de lugares, entretanto, são mais de um. E temos que descobrir qual é, para então encontrá-lo. Na verdade, também posso encontrar na cagada, mas é um processo um pouquinho mais complicado. Eu encontrei o Láteos, por exemplo, na cagada, com a total e completa. Mas, galera, o Láteos aqui eu vou tentar pegar de uma maneira um pouco mais estratégica dessa vez. Vamos voar aqui para essa cidade. E nessa cidade, iremos pegar o avião de volta a Jotô. Esse avião, galera, de volta a Jotô, nos conduzirá até Jotô. Bem explicado isso, não é? Bem explicado, maravilha. E aqui em Cherry Grove City, galera, que é em Jotô, pegaremos o teleportador. E chegaremos na cidade de Violet City. Porque aqui na saída de Violet City, temos a construção que estamos buscando aqui. Porque cientistas, galera, estudam aqui dentro a localização de lendários. Vou apresentar ele aqui. Nem falei com ele antes, olha só. Ok, beleza, maravilha. E agora eu vou questioná-lo, galera, depois que ele se apresentar aí. Onde está o Láteos? Você ouviu falar do Láteos? Está perto de Glenwood Town. Ok, vou vir lá sim, vou olhar ele lá sim. Vou procurá-lo perto de Glenwood Town. Vamos voltar lá então, galera. Dá uma procuradinha. Quando eu não encontrei o Láteos ainda, ele pode me dar informações do Láteos também. Ele escolhe um dos dois por vez e me dá uma informaçãozinha entre um e outro. Aqui em Glenwood Town, galera, está bem fácil o Láteos. Está bem aqui. Como é que eu sabia que estava bem aqui? Porque eu dei uma procurada na internet. Um dos lugares possíveis era esse. E um dos lugares que eu coincidentemente vi na internet era esse aqui. Então tive a certa sorte. Vamos salvar o jogo aqui para tentar pegar essa Láteos para nós. Ok, Láteos, minha querida. Deixa eu ver aqui minhas Ultramonts. 93, acho que é o suficiente, né? Se não for também, vai estar triste a minha situação. Vamos bater então aqui na Láteosinhas, galera bonitinha. Vem cá, Láteos, minha querida. Seja minha, seja minha, Láteos. Level 50, Láteos. Ih, cacete. Aí você me complica um pouco, Láteos. Por que aí, Láteos? Fica difícil não matar você, né? Fica difícil. Não quero fazer isso. Mas fica complicado não matar a sua pessoa. Hum... É um dragão, né, galera? É um dragão psíquico. Ah, cacete. Sei lá. Vamos trocar aqui pelo touro Terra. E acertar um golpe de planta nela, sei lá. Ela tem Recuver. Que chato. Ainda tem isso, né? Leaf Blade aqui. Acho que não mata o Leaf Bladezinho, não, galera. Muito tranquilo. Ok. Maldito Leaf Blade. Hum... Ok. Não foi tão ruim. Não foi tão ruim. O problema é que outro Leaf Blade mataria. E continua matando, eu acho. E esse que é o problema. Ok. Esse é o problema, realmente. Vamos colocar o Suelo aqui e tentar acertar um Quick Attack, sei lá. Se bem, galera, que Quick Attack aqui... Vamos ver como é que vai se sair esse Quick Attack aqui. Vamos ver o quanto de dano ele vai dar. Quick Attack... Cacete, é muito dano ainda. Ainda é muito dano, galera. Não tem nenhum golpe que dê uma quantidade de dano aqui razoável. Que dê pra bater duas vezes e o Latias ficar vivo. Não tem esse golpe, eu acho. Deixa eu ver aqui. Estudar os golpes que eu possuo. Golpes de fogo, geralmente, não são muito bons, né? Contra dragões. Mas o Flumetower é um golpe com 90 de dano, né? É isso que dá trazer os pokémons fortes pra pegar pokémons lendários. Vou tentar colocar ele pra dormir mesmo e pronto. Charmezinho aqui na minha cara. Ok. Vamos lá de Spore nele, então. Bota ele pra dormir ali, galera. Que é a melhor opção que eu tenho aqui, eu acho. Vamos lá. Ok. Vamos jogar as Ultra Balls aqui agora. Qual golpe seria ruim contra Psíquico nesse momento? Eu não tenho muitas opções ruins contra a Psíquico aqui, na verdade. Enfim, o Trabão na cabeça do bicho. O Trabão na cabeça do bicho ali. Galera, vamos torcer. E é isso. Ele já acordou. Desgraçado. Ok. Vamos tentar acertar um golpe de fogo aqui. E torcer pra não matar o bicho. Vamos lá. Flumetower aqui. Deve deixar com muito pouca vida se não matar, né? Na verdade, não, hein? Na verdade, pode ser um golpe perfeito, galera. Flumetower, talvez. Mesmo dando muito dano, né? 90 de dano. Pode ser. É, galera. Acho que... Ih, rapaz, não. Não, Flumetower. O que tu fizesse se deixasse ele Burned, Flumetower? Isso vai complicar a gente agora. Flumetower aqui na cara do bicho. Ok. Ele vai tomar o Burned ali. Ele não pode dormir mais porque tá Burned, né? Não tem nem como eu tentar acertar o Spore aqui. Vamos jogar o Trabão na cabeça da criatura. Ok. E boa, galera. Pegamos o Lattes. Aí, galera. Que felicidade. E é bonita, é bonita, é bonita viver. E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e... Ok. Felicidade, galera. É isso. Felicidade é isso. Lendar os pegos de maneira rápida e sem sofrimento. Vamos colocar o nome aqui pra nossa Lattes, que vai ser... É... Hum... Ok. Vai ser Yasmin. Beleza. Gostou, galera? Yasmin é bom, né? Yasmin é interessante, combina até com ela, com o visual. Yasmin. Ok. Yarmin foi complicado. Yasmin. Cadê o S aqui? Yasmin. Com M ou com N? Vai ser com N. A nossa Yasmin aqui. Ok, beleza. Fui pra Box 2, maravilha. Pegamos o Lattes aqui, galera. Olha só que beleza. Vamos agora em busca do outro Lattes. Do outro lendário. Vamos lá em busca do outro lendário aqui. Ok. E qual o outro lendário no Big Gamer? O outro lendário, galera, em questão, é o nosso querido Gelatina. Que eu já poderia ter pego antes. Mas como em geral, eu só pego dois lendários por vídeo. A não ser quando são lendários em time, né? Tipo, de Algipalkia, ou Trios e tal, ou Gs de Gigas e sei lá o que, né? A não ser quando é nesses casos muito específicos, de conjuntos, eu acabo deixando pra depois. Esqueci onde é que eu pego ele agora. Acho que é aqui em Serenity Isley. É? Esqueci. Esqueci legal. Vamos tentar aqui Serenity Isley, galera, pra ver se é por aqui. Eu acho que é aqui, né? Eu acho que é aqui mesmo. Vamos descer por aqui, então. Depois eu chego lá na Enfermeira Joy, pra observar melhor até também, meu querido Lattes, recém-apreendido. Ok. Vamos lá, então, descer por aqui. E acabei de ser recepcionado por um Pokémon Selvagem, me recordando que eu tenho que utilizar Repels. Obrigado, Tetacu, pela sua função. Ok. Tenho que usar Repels aqui, é verdade. Cadê as Repels? A 10 Repels. Nos lugares de sempre, no Big Gamer. Nos lugares de sempre. Ok. Deixa eu passar por aqui. Por aqui. Aí por aqui. Aí por aqui vai abrir um buraco. Abre um buraco aqui. E dentro do buraco vai ter o nosso querido Giratina. Vamos lá, galera, buscar o Gelatina. E aí, Gelatina, beleza? Vamos salvar o jogo aqui, galera. E vamos pegar mais essa criatura para a nossa coleção. Ou não? Ok, galera. Chegou o momento, então, de tentarmos pegar aqui o Gelatina. E eu acho, galera, que o nosso querido Gelatina aqui está em level 70. Então ele é um pouquinho mais resistente que a Latias. Vai ser mais tranquilo aqui bater nele. Eu suponho. Vamos falar aqui. E aí, Gelatina, beleza? Sempre uma conversinha aí, né? Sempre uma conversinha. Ok. Ah, não está level 50 também? Que coisa chanta, Gelatina. A EC me quebra. A EC me quebra, rapaz. Esse parquezinho aqui na tua cara. Ok. Não é muito efetivo. Anciente Power em mim. Um de Chudder Bolt, galera. Que ele não morre também, não. Eu podia ter acessado esses golpes na Latias. Por que eu não fiz isso? Nem eu sei. Vamos lá achar a Dobol aqui na minha cara. Mais um Sparkzinho na dele. Mais um Spark, galera. Vocês acham? Acho que não, né? Acho que sim, na verdade. Acho que vai ficar no mínimo ali. Perfeito, galera. Que lindo. E ficou Paralize também, galera. Meu Deus, que emoção. Meu Deus, que emoção. Agora sim, galera. A perfeição aqui acabou de se processar. Vamos jogar as Ultra Balls então aqui. Primeira. Um. Dois. É. A captura também não foi perfeita, né, galera? E tudo é perfeito nessa vida. Conseguir aqui o mínimo de vida, Paralize e primeiro Pokébola aqui. Conseguindo capturar. Seria perfeição demais, galera. Sem perder. Perfeição demais. Prefiro guardar essa perfeição para outra oportunidade. Ok. Mas foi muito tranquilo também, né, galera? Hoje foi um dia bom. Hoje foi um dia bom aqui, Pokémon. Eu acho que a minha mulher tá me botando Gaia, né, galera? Porque vocês sabem. Sorte no jogo. Azar no amor, né? Então, hoje é o dia que a minha mulher tá aí, né, trabalhando forte. Ok. Que coisa linda. Vamos mudar o nome aqui pro Gelatina então. Vai ser... Por que não, galera? Gelatina. Justo, né? O nome... Coquilha é mais conhecido aí mundialmente. Até parece. Gelatina. Ok. Nosso queridíssimo Pokémon recém-adquirido aqui. Beleza, galera. Perfeito. Será que é a Enfermeira Joy, galera? Tá trabalhando forte aí. Enfermeira Joy. Teve muita sorte hoje, Enfermeira Joy. O que é que tá acontecendo aí, Enfermeira Joy? Você ficou aí, Enfermeira Joy. Meu Deus do céu, minha querida. O que é que você fez, Enfermeira Joy, hoje? Que hoje, Enfermeira Joy, você viu que eu abusei da sorte aqui, né? Você viu que hoje tava muito tranquilo. Hoje não teve nenhum sofrimento. Foi tudo muito de boa. Achei o látis facilmente. Peguei o látis tranquilamente. Enfermeira Joy. Enfermeira Joy. Olha só isso aí, hein, querida. Mas é isso, galera. Deixa eu olhar primeiramente meus pokémons, né? Recém-capturados. E ver os golpes que ele possui e tal. Como eu sempre dou uma conferida aqui. Um tá na box 2, né? Em algum lugar aqui no meio dessa bagaça. Ok. É uma arrumação, galera, cuidadosa que eu faço aqui. Cadê a látis? Mas vamos tentar identificá-la aqui pela aparência da miniatura. Não estou identificando. Não estou identificando a látis aqui. Cadê? Vamos ver o outro, então. Tá na box 3, galera, na verdade. Ok. Essa fica mais fácil. Incluído uma Cleféure aqui também, ó. Cleféure, uma látis e um giratina. Que interessante. Ok. Vamos lá, então. Dá uma conferida aqui no giratina. Ok. Ancient Power, Dragon Rage, Dragon Claw, Shadow Ball. Interessante. Bem interessante, né, galera? Bem agressivo os moves do nosso querido giratina. Então, é bem de boa pra mim, né? Que eu gosto de porrada, né, galera? Então, vocês sabem que isso aqui me agrada bastante. Aqui temos Misty Ball, Psych, Recovery, Charm. Aqui já tem um moveset um pouco mais estratégico, né? Apesar do Psych que é ali. E o Misty Ball também, né? É, verdade. Misty Ball também. Na verdade, tá equilibrado. São dois bons movesets, galera. Bem interessantes. Bem interessantes ambos aqui. E é isso, então. Enfermeira Joy, minha querida traidora. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido, galera. Se gostaram, vocês já sabem, né? Cliquem em gostei. E se puderem também, favoritem e ou compartilhem. Que isso ajuda demais a divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho a trazer aqui no canal ou no Big Gamer, galera. É isso. Um grande abraço. E fui! Por que você fez isso comigo, Enfermeira Joy? Não é possível, querida. Eu peguei os dois. Você precisa recarregar o jogo, Enfermeira Joy. Tem alguma coisa estranha nisso. Mas, galera, tá bom. Chega de besteira. Fui! E aí